Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio analisar a fase atual do BTS. Sim, gente. Muito se fala sobre a atual fase do BTS, onde os dois últimos esforços, os dois últimos singles dos meninos, foram em inglês. E assim, a gente sabe que já tem um tempinho que eles têm produzido músicas em inglês totalmente pra gente, pro fandom e tudo mais. Eles têm esse sonho do Grammy, têm todas essas coisas e tal. Só que nesse último lançamento a gente viu que realmente houve uma divisão muito clara na internet entre os fãs do BTS, de pessoas que adoraram e pessoas que testem críticas à nova sonoridade do BTS. Eles estão muito americanizados, eles estão vendidos demais. Eles só cantam em inglês agora? Meu Deus, isso tudo é pra conseguir um mijo do Grammy? Olha essa fase com as músicas inferiores às antigas. A gente hoje vai analisar, nós temos feito esses vídeos de críticas e análises. A gente fez um vídeo analisando a fase atual do Twice, que a gente vai deixar linkado aqui. E agora a gente vai dar essa analisada na nova era do BTS, descer um pouco as nossas opiniões, mas trazer alguns dados e fatos aqui pra vocês. Mas antes, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta pra engajar. Se você caiu aqui, era obra do destino. Exatamente, é muito importante. Vai seguir a gente também nas redes sociais, nos nossos Instagrams, no Instagram do canal, nossos TikToks. A gente traz muito conteúdo lá pra vocês também. Bom, a gente sabe que desde 2017 o BTS tem recebido muita atenção do mundo inteiro, principalmente dos Estados Unidos. Ali, principalmente depois do Billboard Music Awards, né? Que eles ganharam o Top Social Artist. E depois disso, eles só foram crescendo e crescendo e se tornaram o maior grupo da atualidade. Sim. No planeta atualmente não tem nada maior do que o nome deles. E a gente tem que levar em consideração que o mercado fonográfico dos Estados Unidos é o maior do mundo. Sim. Eles influenciam o mundo inteiro em diversas áreas, principalmente do entretenimento e principalmente da música. Não seria diferente com a música. Geralmente, tudo que faz sucesso por lá, faz sucesso no mundo inteiro. E ecoa no mundo todo, né? Exato. Então, todo mundo que é artista tem esse sonho de querer chegar e conquistar o mercado americano com força mesmo. A gente vê aqui no Brasil um exemplo, por exemplo, da Anitta, que ela lançou Girl From Rio, uma música em inglês, aí com uma tentativa também de tentar chegar de vez no mercado dos Estados Unidos. A gente fez uma análise, inclusive, no segundo canal que a gente tem sobre a era de Girl From Rio. Se vocês quiserem assistir, a gente vai deixar aqui. Vai seguir a gente no segundo canal também, a gente faz muito vídeo legal por lá de entretenimento daqui. Exatamente, do lado de cá do mundo. E outra pessoa que a gente viu fazendo muito isso também foi a própria Shakira, que é uma cantora colombiana que chegou com força nos Estados Unidos e ela tem diversas músicas em inglês também. Muitas músicas de reggaeton, muitas músicas na língua espanhola nativa dela, mas muitos esforços em inglês também, que fizeram muito sucesso. Tipo, Hips Don't Like foi uma das maiores músicas dos anos 2000. Então, a gente vê esses esforços no mercado fonográfico estadunidense sendo feito amplamente por diversos artistas que não são originalmente dos Estados Unidos. Então, isso não é nenhuma novidade aí no mercado da música mundial. E depois que o BTS começou a ganhar mais atenção do mercado estadunidense, atualmente é o segundo maior mercado em termos de renda para o BTS, só perdendo para o coreano, eles começaram a almejar certas coisas e atingi-las. O maior recorde de 24 horas do YouTube é nosso, eles têm BBMAs, eles queriam ganhar e eles conseguiram. Eles queriam aí o primeiro lugar na Hot 100 da Billboard e eles têm. E vários álbuns no topo da Hot 200. Tudo que eles estavam querendo e tudo que o Fendo também almejava e torcia para os meninos ganharem, eventualmente eles acabavam levando. E a única coisa que eu acho que eles não têm o desejo de conquistar é um Grammy, né? Ano passado com Dynamite, eles foram indicados a Best Performance Dual Group, né? Infelizmente eles perderam para Lady Gaga e Ariana Grande com Rain On Me, que também foi uma das grandes músicas dessa categoria. Mas a gente sabe que os esforços, principalmente em inglês, têm sendo feitos almejando, né? Isso, almejando o mercado fonográfico norte-americano e almejando um possível Grammy Nod e um possível Grammy Win. E a gente sabe que a indústria da música dos Estados Unidos é extremamente xenofóbica. A gente já sabe, é uma coisa que todo mundo já está acostumado com esse fato. Então para conseguir alguma coisa naquele mercado ali, se você não é estadunidense e você não canta em inglês, é muito difícil. As chances ficam extremamente reduzidas porque não é só xenofobia, eles são racistas. Exatamente. E os números do BTS antes deles lançarem a primeira música em inglês com Dynamite já eram extremamente grandes. Eles conseguiram, né, um top 4 na Hot 100 da Billboard com On, que foi o single que eles lançaram no início de 2020. Mas o primeiro número 1 deles mesmo foi com Dynamite, uma música em inglês. E com Dynamite eles se tornaram o primeiro grupo coreano a alcançar o primeiro lugar na Hot 100. E depois eles conseguiram mais um número 1 no gráfico. Por uma semana eles não fizeram uma dobradinha, substituindo o single Dynamite pela parceria com Jason Derulo e o Josh685 em Savage Love. E depois disso eles conseguiram um outro número 1, só que dessa vez com o Life Goes On, que é uma música em coreano, se tornando a primeira música em coreano a conseguir também o topo das paradas. Ou seja, dando para eles no mesmo ano três números 1s na Hot 100. E depois de Life Goes On, depois do álbum B lançado no ano passado, a gente teve um outro esforço em inglês que foi Butter. E Butter já chegou quebrando recordes, inclusive recordes deles mesmos. Né, eles quebraram recordes de visualizações em 24 horas e eles ganharam mais um número 1 na Hot 100. E a música já está há seis semanas em primeiro lugar, se tornando a primeira música de um grupo na história da música a ficar tanto tempo em primeiro lugar. E a música já vendeu mais de 800 mil downloads nos Estados Unidos e é a primeira música a conseguir isso esse ano. Agora a gente também tem que olhar uma coisa muito interessante. Não é só no mercado das Estados Unidos que eles têm dominado o topo das paradas. O mercado coreano também tem consumido essas músicas full English de maneira extensa. Dynamite fez história ao conquistar um pack, né? Ou seja, um perfect alkyo. A gente já fez aqui vários vídeos sobre a importância dos chatos coreanos. A gente pode colocar aqui para vocês, para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica dessas coisas. Mas Dynamite é uma música que está fazendo história, se mantém muito estável no chatos. A gente sabe tanto que estabilidade na Coreia é uma coisa difícil de alcançar. E isso prova que os unique listeners, que as pessoas do sofá, que são consumidoras passivas de músicas, ou consumidores passivos de músicas, têm consumido de forma muito orgânica Dynamite e outras músicas dessa nova era do BTS. O BTS, então, com toda essa sequência de sucesso, se tornou o primeiro boy group da história a ter três packs em anos consecutivos, né? Eles tiveram um pack com Fake Love, um pack com Boy With Love e depois um pack com Dynamite em 2020. É importante levar em consideração também que Dynamite é a primeira música em inglês a levar um pack na Coreia desde Let It Go, que é a música de Frozen. Por favor, gente, não vamos forçar flop nas pessoas porque elas não têm pack, porque pack na Coreia é muito difícil de conquistar. Então, conquistar é um feito para qualquer artista. Não são tantos, assim, que têm esse feito na carreira dentro do mercado. foliográfico sul-coreano e o BTS é um dos poucos, né? E eles têm vários hits, não são à toa. E uma coisa interessante é que, tipo, gente, o Dynamite já tem um ano. E se você for olhar a posição de Dynamite até hoje no charts, elas se encontram da seguinte forma. 16º lugar no Jeannie, 14º no Melon, 25º no Bugs e 16º lugar no Flow. Até hoje a gente encontra essa música no top 30. Hit orgânico zaço não sai do top 30 há meses, estacionou no top 30, top 20 das paradas sul-coreanas e teve pack na época. Ou seja, é um hit de verdade. As pessoas sul-coreanas estão gostando, consumiram e deitaram para a música. O mesmo aconteceu com Butter. Se vocês forem olhar nos major charts coreano, Butter está no top 10 de absolutamente todos. E uma coisa que a gente consegue perceber é o seguinte. Você fala coreano? Não. Nativamente falando, você pode falar, não sei se você fala. Mas eu não falo, eu não nasci na Coreia, minha língua materna é português. Os coreanos têm a língua materna coreana e temos aqui singles em inglês bem-sucedidos. Por que só a gente está broncando? Porque os coreanos estão adorando. Os coreanos estão adorando. Burr ganhou Perfect All Kill também, inclusive. Por que a galera daqui está reclamando se os coreanos estão de boa consumindo a música, abraçando como qualquer outro trabalho em coreano deles também? Agora a gente também tem que descascar aqui outras camadas da carreira do BTS. A gente não está falando de gosto pessoal. Você não é obrigado a gostar de Permission to Dance, de gostar de Butter, de gostar de Dynamite. Como você não é obrigada a gostar do BTS, você também não é obrigada a gostar de absolutamente todas as músicas da discografia de um artista feio e seu. Sim, isso não te faz menos fã. Se você é ARMY e você não gostou de Permission to Dance, isso não te faz menos ARMY, tá? Isso é questão de sonoridade. Está tudo bem. A gente não está falando disso. A gente não dita regra, a gente não caga regra para ninguém. O nosso lance aqui todo é a galera criticar as coisas. Vamos dar uma olhada ano passado. Ano passado, os meninos lançaram o Moto 7, depois lançaram o Dynamite, depois lançaram o B. Ainda tiveram singles japoneses nesse intermeio. A gente teve um total de mais de 20 músicas lançadas ao longo do ano na carreira do BTS, na discografia do BTS, e apenas um single em inglês. Esse ano a gente ainda não teve a oportunidade de ter um mini álbum, um álbum full Korean do BTS, mas a gente está falando de três músicas numa discografia muito extensa. E a gente tem que levar em consideração que o B, o álbum B do BTS, foi lançado há sete meses atrás e é um álbum em coreano. Que teve um primeiro lugar na Hot 100 como música em coreano. Então você chegar e falar que eles só estão cantando em inglês não é uma verdade. Não é uma verdade. É uma mentira. Não é uma falácia. É uma falácia. Então a gente tem que olhar por esse viés também. E outra, gente, todos os mercados internacionais para um artista são importantes. É muito importante você conquistar o mercado europeu. É importante você conquistar o mercado fonográfico, né? Americano no geral, em todos os lugares. A gente quer hitar na Ásia, a gente quer hitar na Oceania, a gente quer hitar no Japão. Oh, céus! Oh, céus! A gente sabe que tem uma coisa no K-pop muito importante que não só o BTS faz, mas todos os grupos fazem. Que é lançar projetos em japonês. Singles em japonês, alguns em japonês. O BTS já fez várias dessas músicas Light, Fill Mouth, Stay Gold. Lá no início da carreira deles com Wake Up. Ele já tem esforços em japonês há muito tempo. Há muitos anos. E qual que é o objetivo desses esforços? Conquistar o mercado japonês, que também é um mercado gigantesco do mundo da música. Mas ninguém nunca falou um A dos lançamentos japoneses. Nada. Esses que são muito mais extensos e em muito maior quantidade do que os três singles em inglês do BTS. Exatamente. E é a mesma coisa. Os singles em inglês funcionam na mesma forma que os singles japoneses. E se eles amanhã lançarem um single em espanhol, funcionaria da mesma forma. Da mesma maneira. O Tchunga fez isso. Sim. Em coerência. Ela lançou um single em espanhol. É isso. E tá tudo bem. Exatamente isso. Uma outra coisa que a galera fala muito também é que o BTS tá perdendo a essência. Cadê aquela coisa mais profunda? Cadê aquele conceito dark? Então vamos lá, gente. Vamos pensar aqui. Olha pra discografia toda do BTS. Eles têm música de tudo quanto é jeito. Vamos levar em consideração o ano passado. Vamos pegar só os singles do ano passado. Tipo, as músicas que tem MV do ano passado. No mesmo ano, eles lançaram Black Swan, On, Dynamite e Life Goes On. Quatro músicas completamente diferentes uma da outra. O mesmo CD, tipo Tear, que tem Fake Love como single principal. A Bside mais promovida era Airplane, que é uma música com underline de reggaeton. Então a gente tá olhando uma discografia muito extensa e muito diversa. Sim, eles mostram pra gente constantemente o tanto que eles são versáteis, que é uma qualidade muito importante quando se trata de música. Eles estão sempre se reinventando. É uma qualidade invejável em qualquer artista. Sim, um comeback do BTS nunca é igual ao outro. Nunca? Nunca. Nos oito anos de carreira deles, a gente nunca teve um comeback igual ao outro. E outra coisa, gente, a gente tem que olhar que no começo da carreira eles eram jovens, adultos, né? Adolescentes, entrando aí na maioridade. E eles cantavam problemas daquela época deles, assim, era contra o sistema escolar que na Coreia é muito severo, que safea vidas, literalmente. Eles tinham duras críticas a isso. Depois eles começaram a pegar conceitos um pouco mais, assim, flertandinhos e tudo mais. Depois conceitos mais maduros e artisticamente inclinados, tipo a era de Blood, Sweating and Tears, que promoveu o BTS pra uma grande parte do mundo. Depois a gente viu DNA e Fake Love quando eles já estavam aí com grande popularidade aqui no Ocidente. E agora a gente tem visto em B uma coisa mais mela, uma coisa mais doce, diretamente marketeada pros fãs. E agora a gente tem visto uma pegada um pouco mais anos 80 nos singles em inglês. Então, assim, são fases da vida. Antes, quando eles faziam esses singles que a galera julga mais profundos, eles estavam numa fase muito mais dura que hoje, uma fase que, pessoalmente falando, eles tinham problemas dentro da empresa, financeiros, eles escreviam sobre a realidade do que eles estavam vivendo e esforços pra chegarem lá e irritarem na Coreia. Era uma outra realidade. Assim, eles tinham um sonho, eles estavam lutando muito pra alcançar esse sonho, sabe? Pra viver do que eles amam. Hoje em dia, eles vivem do que eles amam. Sim, eles já estão lá, né? Eles já estão lá. Eles chegaram lá. Então, agora a gente está vivendo uma era de esperança, né? Um momento em que o mundo está precisando de um respiro, eles entregam pra gente por Michelle Dance, que é um single que traz esperança pro mundo, né? Pós pandemia. É uma música que traz felicidade pra você que estiver passando por um momento difícil. Mostra que os meninos estão muito felizes, eles estão bem, sabe? Eles estão em outra fase. A era artística do BTS reflete o momento deles e está refletindo um momento mais pacífico pra eles, enquanto artistas não é mais aquele struggle, não é mais aquela precisando do ir, precisando disso. Eles já estão num momento onde eles confortavelmente vão fazer som que a galera vai ouvir, né? Porque eles já têm fã base, eles já são conhecidos, eles já são muito famosos. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de inteligência emocional pra entender que cada fase é uma fase. E se você quer o BTS jogando meninas no armário da escola, tem isso. Tem Boy in Love, você pode assistir, tá lá no YouTube pra você ouvir, sabe? School Boy BTS? Põe lá. Se você quer o BTS muito artístico, tem a era de Fake Love, tem a era de Blood, Swearing, Tears, tem o Wings inteiro pra gente apreciar. Músicas não morrem. Sim. Elas podem envelhecer, mas a discografia do BTS a gente bem sabe que envelhece como vinho. Exatamente. Elas são eternas. Se você não... Se não te apetece esse som, não consuma. Não escuta. E pode ter certeza que um próximo lançamento que o BTS fizer também vai ser diferente e vai refletir o momento que eles estiverem passando quando eles lançarem. Então tá tudo bem. A única coisa que não dá pra gente falar é que eles estão americanizados por causa de três singles numa discografia de bilhões de músicas, né, gente? Eu não sei quantas músicas exatas, mas muitas. Muitas! Ou seja, não é nem 1% da discografia deles. Gente, a gente é ofendor muito alimentado, viu? O BTS, ele traz muita coisa todos os anos pra gente, então a gente tem muita coisa pra consumir. Então, cara, não dá pra dizer que eles são americanizados, que eles só cantam em inglês por causa de três músicas. Não dá. É o nosso ponto do vídeo é isso. Exato. Não vai nem forçar. Você vai ter que gostar de Dynamite, vai ter que gostar de Butter, sim. Perújo deles é maior. É apenas pra gente propor uma contra-oferta. Americanizados aonde? Aonde, gente? Eles são homens coreanos que têm muito orgulho de estar representando a música coreana no mundo inteiro, sabe? E que bom que a gente tem essas vozes. E em inglês, como a língua universal, tá chegando a mensagem pra mais gente. Muitas pessoas conheceram o BTS por causa de Dynamite e por causa de Butter, né? E isso é interessante porque permitem acessar o lado do BTS raiz. Então, gente, se Butter ou Dynamite é o permission desse forma, porta de entrada pras pessoas conhecerem a Arrow Wings, que seja. Que seja. Tá tudo bem, entendeu? É isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. No amor, no respeito, isso aqui realmente é uma safe zone pra você se expressar da forma que você quiser. A gente encoraja vocês realmente a opinarem. Então é isso. Um beijo. Anião!